Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Faço Tec, eu sou Eduardo Amaral e hoje vou estar dando continuidade a nossa série sobre Raspberry. Nós vamos estar falando hoje de assistente virtual. O Google também entrou nessa onda de assistente depois que a Amazon implementou o Alexa e o Siri que vem da Apple também fez sucesso. Então o Google resolveu criar o Google Assistente SDK, que é um código open source, todo mundo que gosta da área, curioso, pode estar implementando e eu resolvi hoje estar trazendo esse conteúdo. Ele vai funcionar da seguinte forma, nós vamos ter dois vídeos, esse aqui em particular e vamos ter um segundo vídeo onde eu vou estar mostrando o passo a passo. Se você já está no nosso canal ou você é um inscrito ou um novo visitante, se é um inscrito, muito obrigado por estar dedicando o seu tempo. E se você for um novo, um visitante, não esqueça de clicar aqui em inscreva-se e do lado esquerdo vai ter um sininho onde eu peço que vocês cliquem para estar recebendo as nossas notificações. Então vamos lá pessoal, vamos ao que interessa. Bem pessoal, como vocês percebem, nós temos duas telas, do lado direito nós temos o Google Tradutor, que vai ser uma ferramenta facilitadora, visto que eu não falo inglês. E do lado esquerdo nós temos aqui, espelhado aqui, através do VNC, a interface gráfica do nosso Raspberry. Já mostrei em outros vídeos como se habilita o VNC e como também pode se instalar e iniciar de forma automática o próprio VNC. Assim também como a instalação no seu computador Windows do VNC Client para estar fazendo uso dessa ferramenta. Também já mostrei em outros vídeos como você habilita o SSH e o usuário também para entrar automaticamente. Se você tem dúvida, assiste nossos vídeos porque vai ser de muita importância para principalmente quem não possui um monitor, nenhuma tela do Raspberry. Então como vocês percebem aqui, nós vamos estar iniciando aqui o nosso Bash, o nosso Prompt de Comando, tanto pelo VNC quanto pelo SSH, se fosse o caso. E aqui nós vamos estar digitando duas linhas de código que eu não vou estar explicando nesse tutorial, vai ficar para o segundo, que é o tutorial de configuração. Esse vai ser apenas e somente uma demonstração. Para se ativar o assistente virtual, você precisa falar uma frase. Após a frase de ativação, ele vai te dar um tempo para que você faça a sua pergunta. A frase de ativação nós temos duas, que é Hey Google ou você pode estar falando OK Google em entonação de pergunta, para que ele identifique que a partir daquele momento você vai fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida e ele vai responder. A primeira linha de comando é essa aqui, o Source e o caminho da aplicação. Então você está dando Enter. A nossa segunda linha de comando é o Google Assistente Demo. Eu vou estar dando um Enter também aqui e vocês vão perceber que o sistema, a aplicação vai iniciar. E aí a partir desse momento você não vai fazer mais uso das mãos, apenas da voz dando comandos. É lógico que o Google Assistente, ele não vai conseguir sempre entender a entonação ou a pronúncia, principalmente para uma pessoa que não fala o idioma nativo. Já existem, tanto no blog do Google Assistente Demo, ou os outros fóruns também, já vem falando que nos próximos meses vão ser liberados uma biblioteca, na verdade com as traduções, para PT-BR, para português. Então nós vamos poder fazer as perguntas em português e obter as respostas em português. Isso vai ser muito bom, visto que nem todo mundo fala inglês. Então vamos lá, vamos estar iniciando aqui, Google Assistente Demo. Está iniciando, pronto, apareceu ali as frases de inicialização do sistema. E a partir de agora eu posso usar aquelas duas formas lá de ativação. Eu vou estar usando a primeira, eu vou fazer uma pergunta boba, que é que horas são, e depois eu vou usar uma outra frase para mostrar a segunda ativação. Então a primeira é... Então ele me deu a hora ali dizendo certinho, são 7 horas e 45 minutos da noite. No meu relógio aqui também é isso aí. Eu vou estar agora ativando pela segunda forma e vou estar pedindo para que ele fale, ou ela fale, na verdade, o seu nome. Ok, Google? What's your name? Google Assistente's the name. Helping you is my game. Então ela falou ali que o nome dela é Google Assistente. Então viram que existem duas possibilidades de ativação. A partir de agora eu vou fazer algumas perguntas. E muitas das vezes ela não entende muito minha pronúncia. Então pode ser que saia algo errado. Mas vocês vão ver que quase sempre ela funciona muito bem. Eu vou pedir para que o nosso assistente virtual, a Amarok, ela possa cantar uma música. Vamos pedir que ela cante. Hey Google, can you sing it for me? I'm singing you a song because songs are great and songs make you happy. This is a song for you. Hey Google, repeat for me, please. I said, I'm singing you a song because songs are great and songs make you happy. This is a song for you. Pronto, então veja que ela sabe cantar também. Se eu pedir para que ela conte de 1 até 10. Então eu poderia, eu vou tentar aqui ver se ela entende. Hey Google, can you count 1 to 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 93 and a half, and 100. Perfeito, então veja que sabe contar também. E se eu quiser fazer soma, subtração, multiplicação, isso daí também o nosso assistente virtual faz. Vamos ver aqui um exemplo. Hey Google, How much is 1, 2, 3? The answer is minus 2. Olha só, respondeu certinho. Agora vamos pedir para que ela conte, na verdade. 2 mais 3. Hey Google, How much is 2 plus 3? Então, ela falou que a resposta é o número 5. E se eu quiser saber quem é o presidente do Brasil, por exemplo? Hey Google, Who is the president of Brazil? The president of Brazil is Michelle Temer. Pronto, por mais que a pronúncia ou a conjugação verbal ou mesmo a colocação de palavras dentro da frase não seja perfeita, ela entende a lógica da sua pergunta e faz, e te dá a resposta de forma quase que perfeita. Eu perguntei aqui meio no inglês, meio chulo, e ela me respondeu que é o Michelle Temer. Então, veja que funciona realmente. Eu vou estar digitando aqui no Google Translation qual a população do mundo. Como é que se fala? Hey Google, What is the population of the world? The population of the world was 7.347 billion in 2015. Então, ela responde. Com certeza ela responde. Se eu perguntar para ela, Qual a distância da Terra até a Lua? Tudo isso aqui que nós estamos fazendo, pessoal, ao invés de digitar, você poderia fazer por voz. Então, vamos lá. Hey Google, How far from the Earth to the moon? The moon is 384.400 kilometers from Earth. Ela responde. Então, pessoal, vejam que realmente funciona. E isso aqui vai ser muito bacana nos próximos meses, quando a gente vai poder estar fazendo isso em português. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco. Esse era o vídeo, a primeira parte que eu tinha a mostrar para vocês. Não esqueça que vai ter o segundo com toda a configuração. Se você ainda não é inscrito nosso, clique aqui, inscreva-se, clique no sininho para estar recebendo as nossas notificações. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.